e começa o jogo aqui no caiana né garoto se enfrentando aqui os prazeres o internacional e o esporte de teixeira vamos lá aqui está o sanzinho aqui o sanzinho está play by usb drive e agora olha eita defesa goleiro olha 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 já começou com sorte viu não sei se vai levar sorte até o fim assim a bola voltou e foi direto para a galheira é assim né foi 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 você foi 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 você sim foi 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 você que me deixou doidinho olha 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 aí e e e e e Segura, goleiro. 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 Pegando que era pegar a garapa, Tereza. Pegando que era pegar a garapa, Tereza. Pegando que era pegar a garapa, Tereza. Mais perto. Pegando que era pegar a garapa, Tereza. Olha, Ixi Maria, já precisou da goleira. E é porque chegou atrasada. Já vinha concentrada. Despreparada ainda, está aquecendo. Se alongando. Eita! Eita! Olha o sepo aí. Eita! 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 Comenta! Eita! 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 Qual é o seu? É um fusca. Tem aqueles poucos de praia. Tem? Olha lá. É o de longa, o teu? Não, não, o de São Paulo. Hum, um jipim, sei que tu é. Vixe, nossa senhora A menina chegou virada na peste, foi A goleirona vai saindo Ó, Tereza, pega a bola, Tereza Ó, Mildinho, ó, Mildinho Foi bem a zagueira, menina Chegou na hora certa É, Duda Saiu e saiu bem, viu Eita, bicudo da gota Zero a zero, já são dez minutos do primeiro tempo O Esporte Teixeira aqui, a equipe do Internacional Então, vai Deixa eu ver O que eu perco Eu gosto É, eu gosto É, eu gosto Deixa ela Suba um pouquinho Vai, Tereza Lá de cima Lá de cima, Lá de cima, Duda Vai É, nós, é, nós Mas agora eu tenho outra E com ela eu estou feliz Bola nela Olha meu lado, bola Olha que bola Vamos voltar olhando para a bola É, está jogando sem oco agora Ela é rápida, viu? Tem que ser em cima dela Fala da nela, fala lá Olha Vamos marcar ela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai right now Vai, vai Vai na bola Abertura 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 Ab escr痛 Vaccお願いします saia a bola venha me amar, pra só valer esse sabor sim, feliz mesmo vai, 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 alta, vai em cima valeu, um da bola defende a goleira é nossa, é nossa vai, vai, vai sim, aí, valeu é isso falta aqui é isso bola é 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 Não vai ter um geral não O que é primarão vai ser na sua nossa Pois amém Simba Bora ai Natalha Chama Eladio pra lá Chama Eladio Pronta ai Não deixa ela sair jogando não Deixa ela ser não Bora, vai na mala Vai na mala Vai na mala Olha essa porra dessa praça Vai na mala Olha a bola 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 Abre a porta Calma 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 Cai Ale Vai na mala Vai na mala Tem duas, para a bola 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 Olha que bola Olha que bola É seguro demais Joga bem demais Essa zaga Todos os dois são boas A 13 e a 14 Essa menina 21 aí de mais Joga bola Luana Vamos Natália, acerta como a outra Vamos Natália, acerta como a outra Passou, passou, o pau dele está atrás Aquele que ele tem do lado É nossa Protege, protege, protege Basta aí na bola Basta aí na bola É nossa Vamos, vamos Vamos, vamos fazer Você e Jânio vai bater direto A bola, vai lá Direto, a bola Sai a bola São 21 minutos 21 minutos 0 a 0 Para a Internacional Esporte de Teixeira Aqui no No Caiana Campeonato do Caiana Feminino 2022 e 2023 Que bola Passa direto Que bola Passa direto Que bola Bota o Matheus Vamos lá Vamos lá Lá pra Jair Pra cá Para aí Pera aí Pelo lado de cá Vai embora Agora No gol A Mário A bola é nossa Vamos lá A bola é nossa Vamos lá Vai Lóxer Vai Lóxer Quero Vai Lóxer Será que é a tua É a tua Vai Lóxer Pera ... A Lóxer Vamos lá A É Vai Lóxer Perdão Ta Confio Todo O que o céu deu nela? O que o céu deu nela? O que o céu deu nela? Quando vai ali, fica ruim tirar, viu? Não sabe quando ela vai Estão pedindo para levar o boi aí do pai Mas você pique, é minha e ela sai Vamos lá, dá o pique para a área Dá o pique para a área, vai Eita Tira a goleira Olha lá, deu na goleira, pegue a bola, porra Pegue a bola, a bola era nossa, rapaz Não, mas vai para lá, ele deu porque a gente foi bobo Ele deu porque a gente foi bobo Se tivesse pegado, todo mundo viu que a goleira bateu nela É nossa, é nossa, a gente tem que ser esperto Na dúvida, a gente vai, os dois decidem Gente, a gente bate esse jeito, rapaz Espera aí, é minha ou não é? Porra, puta que pariu Que porra Que porra Valeu, 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 valeu Calma agora, calma agora Vamos pegar essa porra e fazer logo um gol aí Que a gente está com a bola direto Nossa, de novo, vai com a bola Deixa, agora caiu Agora caiu, vai Pega rápido, pega rápido Eu estou enfechado, vai Eu estou vendo Vai, vai, vai Vai, vai Oh Ana, não vem, vem. Anda, vem demorar Vai domer, vai domer Vai domer Vai oi são vinte e seis minutos vinte e seis minutos zero a zero aqui para internacional e o esporte de Teixeira aqui no Caiano, no campeonato feminino muita emoção a torcida invadindo o campo aí você precisa buscar a segurança entrou já não dá as costas não não dá as costas para a bola não olha aí nem todo caba bom nem todo macho velho dominava essa bola ela ia numa altura ruim ia numa altura ruim só se tivesse com a barriga ali o corpo despeito dessa bola valeu valeu tá aí tira vai o braço roça 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 Vem, vem, vem! Eu ensinei demais, essa bola tem que ser de lado! Na linha do adversário ela toma! Deu não! Diversidade tinha passado! Caramba! A tirada da trajetória de jogador! Vem, Hillary! Chega! A bola foi do que você! A bola foi do que você! Vai, vai, vai! Puxa isso na pita, não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! No final são 30 minutos já, 30 minutos do primeiro tempo, 0x0 aqui para Internacional, Esporte Teixeira, um jogo de bola muito acirrado, a torcida nervosa, ruendo unha. Vai, vai, vai! Termina o primeiro tempo! Valeu! Suta! Ai, Vicenta, eu tô morrendo. Tem mais de bebê pra jogar no outro dia. Falta de compromisso com a equipe. A gente ficava na sala de... Assim, ó. Os nossos nunca mandaram a gente ficar, ó. Certo? Aí hoje a gente não consegue. Eu mesmo não consigo ficar um minuto com a... Assim não, ó. A postura certa não. E aí? Quer conversar? Quero. Diga aí. E aí, o time deu uma melhorada boa? Deu. A chegada das meninas? É, deu uma melhorada com certeza, assim... Melhorou até a atitude. É. E o time começa um pouco cabisbaixo. Porque tá com poucas jogadoras. Esse é um jogo crucial. Porque se ganhar, tá classificado. Certo? Se ganhar, tá classificado. Mas como a gente tá faltando a nossa atacante hoje, eu acho melhor a gente fazer um jogo mais seguro atrás e brigar por uma bola. E é tanto que a bola já chegou lá. Vamos tentar aproveitar agora o fato do gol pra baixo e principalmente do vento. Do vento. Qualquer chutezinho, pode ser que a bola chegue. Agora, com certeza, com a chegada das meninas, o time deu uma melhorada muito boa. Deu confiança ao time. Confiança. Porque a capitã chegou, né? É. Todo time sabe que você vai começar um jogo e a capitã não chegou ainda, o pessoal fica... Cadê? Cadê fulano? Que é quem lidera o time. É quem chama a responsabilidade na hora que mais precisa. E é o que ela tá fazendo. Ela chegou e depois que ela chegou é a melhor jogadora em campo. É jovem, é o número certo. É jovem demais. Não perdendo uma bola. É, muito boa. Valeu, Maurício. E aí, primo. O que é que tá faltando aí pra fazer o primeiro gol? Rapaz, como você mesmo tá vendo, né? Os dois times mesmo estão lutando pra fazer o gol. A difícil é porque não estão aprendendo a fazer o gol. Viu? O pessoal tá muito preocupado com o resultado. E o gol não tá saindo, mas é questão de tempo. As equipes, eu vejo as duas aqui no mesmo nível. Então, torna mais difícil por um dos motivos. Que dois times iguais. Então, o gol vai ser mais difícil de sair. Por a capacidade de ambas as equipes. Cada uma procura fazer o melhor. Mas uma procura sempre dificultar a outra. E isso é normal. Isso é de jogo. O jogo em si, tá? O jogo bem disputado. Não tá sendo aproveitado as oportunidades, mas faz parte. Exato. Mas tá bom, vô. Muito bom. Valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui a prima. Esse povo moço é um povo apocado. É um povo todo apocado